Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, na última gameplay que eu fiz, eu joguei com R10. Sim, ele mesmo, R10. Icoring, send over. Sim, eu tirei ele. Mas agora é hora de fazer algumas mudanças. Quem sabe voltar pro antigo técnico. Isso mesmo, ele. Coring. Então vamos fazer algumas mudanças. O time tá evoluindo, tem algumas cartinhas que precisam ser substituídas. Então vamos fazer isso agora e partir online. Quero chegar em 1500 pontos. Uma coisa que não vai ser nada fácil com o online que temos hoje em dia. Full lag. Antes de tudo, não esquece. Você, assistiu o vídeo? Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aqui o like, o monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Já estou do time e essa é minha equipe. Tá, preciso fazer algumas mudanças. Cara, preciso mudar de goleiro. No caso, vou puxar pro time. Dona Aruma. E preciso mudar o técnico. Voltar pro antigo, onde eu era muito feliz. Corinho. Mano, esse técnico é bom. E eu vou continuar usando ele. Temos aqui Dona Aruma. R10. O time tá legal. Todo mundo quer me jogar. Vamos pro online e continuar subindo ponto. Quem sabe, né? Vamos zerar o evento. Temos Legend. Então vamos em busca de GP. Atualmente, eu tenho 1442 pontos. É, essa pontuação já foi bem maior. Só que, cara, eu já tô há vários dias sem jogar. E, ultimamente, eu tenho perdido bastante. Vamos ver se isso se comprova agora no online. Atualizou os dados. Mas, primeiro de... Ah, cara, na moral, mano. Eu quero subir pontos, velho. E eu vou passar estresse contra esses caras. Por que eu falo contra esses caras? Porque, mano, a maioria das vezes que a gente enfrenta esse moleque de mil... Quer dizer, de menos de mil pontos, a Konami puxa. Mas puxa bonito, filho. Tá jogando só contra uma máquina. Olha só. O time do molequinho, ó. Jogador bem básico. E vai dar um trabalho daqueles. Vamos em busca de vitória. Cara, eu quero ganhar. Espero que esse lag das últimas partidas... Eu espero que os times com isso não afetem essa. Porque, filho, lag é uma coisa que irrita muito. Você perder... Tô falando, cara. Respeita, filho. Eu sei o que eu tô falando, cara. Eu sei o que eu tô falando. Quando eu falo que a Konami puxa, porque a Konami puxa. Olha só. Mano, como assim, cara? Olha isso. Cara, como assim, mano? Dois meses jogando, evoluindo essa conta. O cara tem o quê? Uma semana? Jogadores nem fulls, tá? Você tá me... Tá dizendo que o meu time não é mais forte? Lançamento por entre a defesa. Tá bom. Tá bom. Opa! Que presente pro aniversário! Tá bom. Tá bom. Opa. Tá aqui. É o B? Beleza. Mano, vamos aproveitar. Enquanto não tá muito lagado. Porque... Já o B vai começar a lagar tudo. Aposta quanto? Já tá lagado, velho. Não é que vai lagar. Já tá lagado. Vamos ver aqui. Olha isso, mano. Eu devo ser um palhaço, cara. Eu devo ser um palhaço muito otário. Pra jogar num... Isso, cara. Vamos lá. Tem que chutar direto, porque não pode dar o toque. Não tem pra onde você dar o toque. Ah, já sabia. Eu vou mandar direto. Aqui, ó. Aqui, ó. Fagner. O cara já tem um bapê aqui, ó. Mano! Cara... Mano, você tá... Cara, eu tô falando, velho. Eu tô falando. Jogar com esses caras de 900 pontos é pra você passar raiva, velho. Além do cara ser de 900 pontos, a Konami tá ajudando. O cara é muito lagado. Mano, não é pouco lagado. O cara é muito lagado. Vai. Paga na mesma. Cara... O cara não pegou ali. Nem falta foi. Pelo menos eu consegui empatar. Vamos em busca dessa virada, mano. Isso é inacreditável. Tira daqui. Cara... Que irritante, mano. Você pega um cara de 900 pontos. Você é roubado contra o cara. E você ainda tem que jogar uma partida super, super. Mas não é pouco lagada. Você tem que jogar uma partida super lagada. Tá aí. Menos 11 pontos pra um cara que tá começando agora. Tá aí. Atualizou os dados outra vez. Vamos enfrentar um cara de 1255. Espero que essa partida... Mano, rode. Só quero jogar liso. Eu não quero nada mais que isso. O resto eu resolvo. Mas... Manda uma partida rodando liso, cara. O cara joga nessa formação irritante. De... 3 aguires, 2 volantes. Vamos lá, cara. Roda liso. Vamos lá. Beleza. Esse jogo que pode se preparar. Esse jogo que não vai rodar liso não, cara. Vamos lá. R10. Eu devo ser um palhaço. Só pode. Que luz grande, mano. Mano, tu tá ganhando de 12 a 0. Tu não precisa dar lançamento, cara. Mano, tu tá ganhando de 12 a 0. Tu não precisa dar lançamento, mano. Foi bem na defesa, mano. Campo. 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 Só quero que tu acerte um passe. Só um passe. É difícil pedir pra vocês acertarem um passe. R10. Cara, eu preciso fazer um gol, mano. Um gol. Uma honestidadezinha aqui, ó. Tinha que tá impedido, velho. É... Aqui, ó. E aí? Nada falta nessa... Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Um golzinho. Um golzinho, cara. Um golzinho. Acabou. 3 a 1. Mano, eu vou lagar por aqui. Tchau. Outro vídeo e a gente volta. Esse jogo tá me tirando de um nível, cara. Que é impossível. Impossível mesmo. Tá aí. Daqui a pouco eu chego em 1300 pontos rapidão. Tá aí. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu devo ser um palhaço da gigante. Mas é isso. Preciso fazer algumas mudanças. Esse time do jeito que tá, não dá. Mano, é impossível. Impossível. Mas é isso. Nos próximos vídeos, a gente se vê. Tá aí. Tá aí.